Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas! Temos que finalizar, finalmente, a temática de crimes contra o patrimônio. Meus amigos, pra esta aula, eu decidi suplementar ainda mais o nosso capítulo de crimes contra o patrimônio. É bem verdade que a doutrina de criminalística fala muito superficialmente sobre o assunto, né? Mas eu quero trabalhar com você, eu não quero deixar em branco a parte das perícias relacionadas ao crime de estelionato, que é um crime contra o patrimônio, e as possíveis falsificações correlacionadas. É muito comum, meus amigos, é muito comum se constatar falsificações no crime de estelionato. E aqui, a nossa ideia é estudar pelo menos um pouquinho da parte de documentoscopia aplicada ao crime de estelionato. Claro, nós veremos noções superficiais, você só precisa estudar a fundo a parte de documentoscopia se estiver previsto no seu edital expressamente com esta nomenclatura. Belezinha? Vem comigo! Vamos falar agora um pouquinho... Um pouquinho de estelionato e fraudes. Estelionato e também correlato a isso os crimes de fraude. Vamos lá? Bom, meus amigos, o que eu tenho para falar para vocês a respeito desta temática em específico? Primeiro, as perícias correlatas ao crime de estelionato, muitas vezes as perícias, elas consistem em análise de documentos, né? Portanto, nós nos valemos aqui da documentoscopia e também nos valemos da perícia audiovisual. Isso é muito comum. Elas costumam andar bem de mãos dadas na hora que nós vamos, por exemplo, periciar um ato relativo ao crime de estelionato. Só que as perícias audiovisuais, doutores, elas são dotadas de uma complexidade enorme. Eu, particularmente, não acredito que o nosso edital venha cobrando perícias audiovisuais. Isto sequer é cobrado para o cargo de perito criminal da área, né? Então, aqui, a meu ver, nós não precisamos trabalhar perícia audiovisual. Nem a doutrina de criminalística trata, a não ser que seja uma obra específica de perícias audiovisuais. Bacaninha? Aqui o nosso foco será na documentoscopia, só para você entender um pouquinho. E, claro, para nós entendermos a documentoscopia, eu tenho que apresentar para você qual é o conceito dado pelo Código de Processo Penal no artigo 231 até o artigo 238 do que vem a ser documento. Então, o Código de Processo Penal, ele nos afirma o que é documento. Veja, ele nos dá um conceito, né? Você encontra esses conceitos basicamente no artigo 231 do CPP até o 238. Só que o artigo 231, na prática, ele já vai trazer o seguinte, olha, Será considerado documento qualquer, qualquer papel, qualquer papel público, qualquer papel público ou privado. Será considerado documento qualquer papel público ou privado que corresponda, que corresponda a uma ideia ou ainda um pensamento, não é? Que corresponda também a uma mensagem, muitas vezes positivada, sobre um suporte. Quando nós temos esse conceito mais robusto trazido pela criminalística, nós podemos afirmar que mensagens deixadas sobre pedra, mensagens deixadas sobre o asfalto, mensagens deixadas na parede, são consideradas também documentos, doutores. Se eu estou falando de uma mensagem afixada em um suporte, é óbvio que eu não estou falando apenas de papel, ainda que o CPP conceitue documento como sendo papel público ou privado. Percebeu a ideia aqui? É toda e qualquer mensagem aderida sobre um suporte. Isto vem a ser documento para a criminalística e coadunando um pouquinho também com o conceito do artigo 231 do CPP. Esta seria a ideia principal do que nós precisamos trabalhar aqui. Bom, se a documentoscopia, se a documentoscopia tem como objeto de estudo os documentos, e você já viu comigo o que é um documento, vem pra cá, eu quero trabalhar com você basicamente qual é o objetivo pericial, né? Qual é o objetivo pericial dentro do crime de estelionato, não é? O objetivo pericial aqui, meus amigos, é basicamente dois. Ele é chamado de dual. É determinar a autenticidade deste documento, ou seja, determinar se ele é autêntico, se ele é verdadeiro, e também determinar muitas vezes a autoria. Quem fez aquele documento? Exemplos clássicos que nós temos aqui está no estudo da grafoscopia, doutores. O exame grafotécnico nós trabalhamos lá na parte de perícias e peritos, e dentro da parte de exame grafotécnico nós tivemos uma boa noção, né? O exame grafotécnico, ele visa atribuir uma autoria a determinado tipo de escrita. Não é verdade? E essa seria a ideia do que a gente tem aqui dentro do objetivo pericial. Nas fraudes e no crime de estelionato, o objetivo principal é determinar a autenticidade e também a autoria de determinados manuscritos e assinaturas. Diante disso, nós temos uma divisão muito clássica da documentoscopia, né? Vem pra cá. Agora, esta divisão clássica que nós temos da documentoscopia, basicamente pode ser em grafoscopia. Grafoscopia, alguns chamam de grafotecnia, de exame grafotécnico, tudo é a mesma nomenclatura aqui pra nós. Existe também a mecanografia, não é? E, por fim, existem também os documentos análise em elementos de segurança. A documentoscopia hoje basicamente se ocupa de grafoscopia, de mecanografia e de elementos de segurança. Pedro, mas o que significa cada um deles? Bom, a grafoscopia é uma área que cuida do estudo de manuscritos, manuscritos, ou ainda de assinaturas. Ou ainda de assinaturas. A mecanografia basicamente tem como objeto a avaliação de carimbos, a avaliação de selos, a avaliação de cópias e impressões. Obviamente, se é de impressões, é de impressora, né? E nós vamos falar um pouquinho a respeito aqui também. Por fim, nos documentos de segurança em que se detectam os elementos de segurança, nós estamos falando de elementos, elementos incorporados, incorporados no suporte do documento. Quer um exemplo clássico aqui, doutor? Então, apesar de não ser classificado dentro de crimes contra o patrimônio, a perícia é encaixada sim no setor de crimes contra o patrimônio? Falsificação de moeda. Quer um exemplo de elemento de segurança? Pega uma nota do dinheiro que você quiser, olha contra a luz, você vai ver que ela tem uma marca d'água. Não é verdade? Neste caso, estamos falando de um elemento de segurança. Sabe aquela história da nota de 20, ter aquele fio de segurança? Todo mundo arrancava. A porra do fio de segurança da nota de 20, né? O fio de segurança é o elemento de segurança. Os elementos holográficos que você tem nas notas, aqui nós vamos falar de muita coisa legal. Tudo isso correlato ao crime de estelionato. Tá bom? Beleza, Pedro, consegui entender. Então agora, nós vamos partir para o nosso primeiro estudo, que vai ser o estudo da grafoscopia. Vem comigo. Só para você entender um pouquinho do que a banca pode cobrar para você, de você, né? Aqui na grafoscopia. Ah, meus amigos, falou de documentoscopia, nós temos um autor que é referência na criminalística. Estamos falando do professor José Delpiquia, que é perito criminal. Era, né? Já foi a óbito, mas é um perito criminal, que inclusive foi ele quem conceituou a criminalística. Doutores, estamos falando de um verdadeiro experto e referência em perícia criminal no Brasil, hein? E no mundo. A sua obra, chamada Tratado de Documentoscopia, aqui para nós se torna uma verdadeira referência. Então, vem para cá. Ao falar de grafoscopia, basicamente, a grafoscopia, como eu já conversei pelo menos um pouquinho aqui com você, a grafoscopia, segundo o conceito, né? É a parte da documentoscopia que estuda, que estuda as escritas, não é verdade? que estuda as escritas, com a finalidade de se determinar se elas são autênticas ou não. Além disso, visa também determinar a autoria a determinado escrito, não é? Então, basicamente, é isso a função da grafoscopia. E aí, claro, meus amigos, eu preciso trazer alguns detalhes do porquê, Pedro. Mas como assim? A grafoscopia, ela consegue fazer isso como? Veja o que a doutrina cita. A escrita, meus amigos, segundo a doutrina, A escrita, ela nada mais é, vem comigo, do que um conjunto de elementos. Estamos falando de um gesto psicossomático. A escrita é nada mais do que um gesto psicossomático, que vai muitas vezes individualizar o punho do escritor. Pois, nós estamos falando, por que psicossomático, meus amigos? Porque é uma relação, uma relação feita, basicamente, entre o sistema nervoso e o músculo, e a nossa musculatura. Só a título de curiosidade, meus amigos, só a título de curiosidade, a grafoscopia, quando a gente estuda mais a fundo, a forma que uma pessoa escreve, eu quero que você faça um teste. Você, quando está estressado, quando você está nervoso, tenta escrever. A sua grafia vai ser uma. Tenta escrever depois que você acorda. A sua grafia é outra. Tenta escrever num dia que você está focado, está top. A sua grafia vai ser outra. Você pode perceber a minha grafia como seu professor aqui na nossa lousa eletrônica. Nem sempre ela é igual. Tem dias que fica tudo bonitinho as letras, né? E tem dia que sai uma desgranheira. Não é verdade? Pois é. Isso acontece até com a gente. Então, quando nós estudamos o cerebelo, que é uma parte do sistema nervoso responsável pelo controle fino da musculatura, é nada mais, portanto, que uma interação feita entre este controle fino que nós temos da musculatura na hora de escrever. Os animais, eles não têm esse controle fino, pelo menos não como regra. Esta seria a ideia, não é? A capacidade de escrever decorre de treinamento. Um treinamento feito entre a interface central e também a sua musculatura do punho. Essa seria a ideia. Superado isso, superado isso, a principal base que eu quero citar aqui pra você, meus amigos, a principal base que nós temos que nós temos para o exame grafotécnico são duas, né? Que eu vou separar aqui pra você. Na verdade, acaba sendo três. A primeira delas vem a ser a qualidade do traçado, ou seja, a qualidade da escrita em que está sendo desenvolvida, e nós temos também outros elementos que nós chamamos de elementos objetivos. Quais são os elementos objetivos da escrita? São dois. É aquilo que a doutrina chama de elementos de ordem geral, e nós temos também elementos de ordem genética. Pedro, então, peraí, a genética também influencia a escrita? Lógico que sim. E aí, se eu tô citando pra você que a base da escrita é qualidade da forma em que isso é escrito, ordem geral e genética, eu preciso trabalhar cada um deles aqui com você. Então, vem pra cá. Primeiramente, eu vou inaugurar, portanto, aqui na grafoscopia com você, o nosso item 1.1, que vem a ser a qualidade, a qualidade da escrita. O que que a perícia vai avaliar, por exemplo, aqui num cheque? Exemplo clássico do crime de estelionato, fraude mediante utilização de cheque sem fundo, né, assinatura do cheque, ou o cara vai lá e muda um dígitozinho deste cheque, aumentando um zero, por exemplo, reescrevendo ali toda a escrita, né, por extenso do valor deste cheque, muito comum no crime de estelionato. E aí, meus amigos, você vai ter que verificar a qualidade desta escrita? Vem comigo. No que diz respeito à qualidade do traçado, o perito, ele costuma avaliar basicamente o quê? Primeiro, a força, um conjunto de forças, né, um conjunto de forças. Uma força, que nós chamamos de força vertical, um conjunto de forças, que também vai ter a força lateral. Dois conjuntos de força. Um sentido de força lateral, que vai ser basicamente assim, e um conjunto de forças vertical, que vai ser basicamente assim. E aí, o que a gente consegue basicamente detectar nestes tipos de exames, meus amigos? Olha só, nós podemos detectar entre as pessoas variações, né, e é muito comum as pessoas apresentarem variações muito típicas, esta variação pode ser, por exemplo, variações de traçado. Variação de traçado. Eu vou te dar um exemplo. Pode haver, por exemplo, variação de traçado fino e grosso. Exemplo clássico, né, pode haver variação de traçado também do tipo trêmulo, muito comum em quem está nervoso escrevendo, né, pode haver, por exemplo, morosidade. O cara está tentando copiar uma assinatura e acaba cometendo algumas gafas que são detectadas e por aí vai. Isto é a qualidade do traçado. Só para você entender um pouquinho melhor, eu trouxe, meus amigos, um exemplo de assinatura que foi muito possivelmente falsificada aqui. Vem comigo. Está vendo? Quando uma pessoa escreve continuamente, ela tem traços muito marcados marcados de maneira lisa e contínua. Agora, repare nesta assinatura que a gente vai chamar de A e repare nesta assinatura que nós vamos chamar de B. Está vendo que aqui existe um traçado trêmulo, aqui em cima onde tem uma seta existe uma região de quebra. Esta quebra muito provavelmente indica uma parada. Percebeu? Olha outro exemplo, a angulação que ele faz o arco do F, enquanto esta pessoa utiliza uma angulação muito maior, digamos assim. Está vendo? Isto é basicamente a chamada qualidade do traçado. Deu para entender? Isso é muito mais a fundo estudado lá na perícia, lá na perícia documentoscópica. Aqui você tem que ter noções gerais de documentoscopia. Avançando, meus amigos, eu quero citar aqui para você o nosso grupo, o nosso grupo de item 1.2. E o nosso item 1.2 diz respeito a elementos de ordem geral, conforme nós havíamos conversado lá atrás. Veja, os elementos de ordem geral, basicamente, estamos falando de elementos, doutores, que são considerados elementos como ritmo de escrita, ritmo de escrita, estamos falando aqui também a respeito da velocidade da escrita, falamos aqui também da habilidade do punho, da habilidade do punho, e por fim, podemos falar aqui também do dinamismo gráfico, dinamismo gráfico. Só para você ter uma ideia, eu trouxe aqui para você um exemplo de andamento gráfico dado por uma pessoa que escreve. Existem pessoas que têm apenas um movimento gráfico, o que é isso? A pessoa escreve tudo corrido, está vendo a palavra casa? A pessoa escreve a palavra casa assim, sem parar. Agora, existem elementos que nós chamamos de dois movimentos. A pessoa escreve assim, casa. Está vendo que esse conjunto está separado desse? Dois movimentos gráficos. E existem também três, quatro, cinco, a depender da palavra. Três, exemplo, o cara faz a escrita de casa assim, um, dois, três movimentos gráficos. Exemplos clássicos que a gente consegue detectar de acordo com a doutrina. São alguns exemplos que eu tenho para citar para você. angulação de escrita, muito averiguado quanto a análise das letras que se tem. Meus amigos, perceba que aqui os exemplos vão além mesmo. A documentoscopia é uma área extremamente ampla. Aqui, a banca se perguntar para você algum assunto relativo às falsificações do estelionato, ela vai perguntar conceitos mais globais, mais gerais. Por exemplo, é possível se verificar a análise da escrita? Verdadeiro, você está vendo isso aqui comigo. E por fim, nós temos alguns outros elementos que eu vou colocar aqui para você no item 1.3 que são elementos, meus amigos, de ordem genética. Pedro, mas como que a genética ela pode influenciar a escrita de uma pessoa? Fala para mim, olha só, existe um autor que a gente chama de Dalmeida, tá? e ele vai falar o seguinte, olha, existe basicamente elementos específicos de musculatura, portanto, herdados geneticamente, né, elementos específicos de falanges, que são os dedos, ou seja, tamanho de dedo influencia em escrita e também da musculatura que vão influenciar diretamente na forma da escrita. Eu vou te dar um exemplo, né, alguns exemplos que a gente tem. Formato de algumas letras. Formato de alguns tipos de letras. Vou te dar um exemplo, né? A doutrina salienta, por exemplo, a letra H e a letra T. Veja como que eu faço a letra H e a letra T. Doutor, tem gente que faz letra T assim? Por quê? Porque ela tem uma certa facilidade ou ela tem uma certa preferência por fazer. Só que toda vez que eu fizer um T, todo T que eu fizer, você vai perceber que existe uma proporção básica entre esse traço e esse traço. E isso tem tudo a ver com a utilização do meu punho. Então, esses traçados que eles chamam de traçados ornamentais, muitas vezes tem a ver com a questão relativa à genética. Logo, a banca, ela vai te perguntar, olha, na hora de se verificar uma perícia de documento envolvido num crime de estelionato, a genética, ela é um fator influente na forma de escrita. Correto. Sem problema nenhum. Belezinha? Doutores, no que diz respeito à grafoscopia, é isso que a gente tinha que ver. Agora, eu quero conversar com você pelo menos um pouquinho a respeito de alguns vestígios relativos aos processos de impressão nos elementos de segurança. Então, vem pra cá. Agora, eu vou citar pra você o nosso item número 2. Você vai falar assim, Pedro, mas e a mecanografia? Mecanografia, meus amigos, é basicamente falsificação do carimbo. O cara produz mesmo o carimbo, ou um selo, ou alguma coisa do tipo. Aqui, o que nos importa mais são os chamados elementos de segurança. Pedro, o que são elementos de segurança? Ah, meus amigos, são elementos incorporados. São elementos incorporados no suporte do documento. Você vai entender já já. Acredite em mim. E, dentre os elementos de segurança, o primeiro que a gente tem pra averiguar aqui são os elementos de segurança de impressão. Vamos lá? Quantos tipos de impressão a gente consegue detectar aqui na prática? Vamos lá. Eu tenho, por exemplo, pra você uma impressão que nós chamamos de calcografia, né? Impressão em calcografia que nós chamamos também de impressão em talho doce, que de doce não tem nada, tá? Impressão calcográfica. Existe uma impressão que nós chamamos também de impressão em offset, tudo bem? Existe uma impressão a jato de tinta que você deve conhecer muito bem, nós veremos aqui a perícia de cada uma delas, fique tranquilo, né? Existe a impressão dado por impressão a laser, a laser, existe também a impressão matricial, e por fim, a impressão tipográfica. Tipográfica. Estas são as impressões de maior importância para nós aqui na prova. Bacaninha? Agora, eu vou trazer imagens, eu vou trazer algumas imagens para facilitar o seu estudo. Então, vamos para a primeira. Calcografia. Quando você pega uma calcografia, olha só como é a calcografia. Não sei se você percebeu, meus amigos, mas a calcografia é um processo de impressão em relevo. Tá vendo? relevo. A impressão é feita em 3D, digamos assim, em três dimensões. Esta impressão de calcografia nós encontramos em alguns documentos. Por exemplo, pega a sua CNH, passa o dedo sobre ela, pega uma nota, uma nota de grana, você vai perceber uma certa textura. Alguns tipos de impressão calcográfica, elas apresentam relevo. Muito simples para a gente detectar. Depois, processo offset. Pedro, o que é impressão offset? Doutor, na impressão offset, nós temos basicamente a impressão dada por um tinteiro, um cilindro que vai fazer o entintamento e um papel de suporte. Este papel, ele é pressionado sobre dois cilindros, gerando, portanto, a impressão. isso é uma impressão que a gente chama de offset, o que se dá basicamente em uma impressão por pressão. E aí, basicamente, a tinta adere por pressão o suporte propriamente dito. Nós temos ainda a impressão por jato de tinta. Meus amigos, a impressão por jato de tinta, repare, ela forma pequenos grânulos e estes pequenos grânulos, eles são absorvidos pelo papel. Repare que na impressão a jato de tinta, muitas vezes nós detectamos três colorações. Ciano, magenta, o azul, o amarelo e esse mais, perdão, magenta azulado. nós temos também o amarelo e o preto. O que dá basicamente aquela definição de cor que a gente chama de CMYK. Já ouviu falar? Isso tem a ver com impressão a jato de tinta. Já a impressão a laser, meus amigos, na impressão a laser, repare que nós temos sobreposição de tinta. Ela fica aqui não absorvida, mas ela fica adsorvida sobre o papel. Tanto é que se você raspar uma impressão a laser, você consegue retirar. Não é à toa que muitas vezes na CNH a impressão a laser, meus amigos, ela acaba sendo revestida por uma película plástica. Tudo bem? temos também uma impressão que a gente chama de matricial em que basicamente agulhas agulhas entintadas fazem pequenos sinaizinhos, pequenos pontinhos que vão desenhando. Está vendo aqui? Exemplo clássico. A gente acaba encontrando isso no CRV e no CRLV. Está aqui. Falsificação de documento. Ok? E por fim, a impressão tipográfica. Meus amigos, a impressão tipográfica é aquela impressão dada por impacto. Então, normalmente, uma chapa metálica parece um carimbo grandão. Ele bate uma haste metálica desenhada com os números, ele bate e impregna o papel com determinada tintura. Deu pra entender? Isto são os elementos de segurança relativos à impressão. Deu pra entender, né? Agora, pra nós fecharmos, eu tenho que apresentar alguns elementos de segurança relativo a papéis públicos, como no caso de dinheiro, muito comum. Vem pra cá. Vamos falar um pouquinho agora dos elementos de segurança dos papéis. Está vendo que bonita essa imagem aí, ó? O primeiro deles, que está aqui em cima, é um elemento de segurança que nós chamamos de marca d'água. Muito facilmente constatado, né? Não preciso nem dar muitas explicações. Existe também as fibras de segurança. Pega uma nota de dinheiro e olha bem de pertinho pra você ver. É possível detectar e detalhe, se você jogar uma luz ultravioleta, ele brilha. Essa fibrazinha pequenininha aqui, ó, ela brilha, ok? Existe também o fio de segurança, muito comum, por exemplo, em notas de 20 reais, né? Alguns casos, nota de 100 reais de alguns países. O tal do confete. Pedro, o que é confete? Ora, meus amigos, o confete é um elemento de segurança também fluor recente quando exposto à luz UV. Só que tinha nos bilhetes da Copa. olha que legal, nos bilhetes da Copa de 2014 tinha. Olha o símbolo da tacinha da Copa aqui, né? Depois, nós temos também a faixa de segurança. Pega uma nota de 100 e observa neste canto aqui dela, ó. Ela tem uma faixa de segurança com uma tintura diferenciada, não é verdade? Notas apenas de 50 e de 100 apresentam essa faixa de segurança, tá bom? Depois, microletras. Microletras. Você não está conseguindo ler, né? Certamente, você fala assim, Pedro, mas está muito pequenininha, por isso que chama microletra. Aqui nós temos, por exemplo, na grana, no dinheiro argentino, né? No real, você também encontra microletra, que ao verificar em microscopia, você consegue detectar, ok? Depois, nós temos também uma imagem latente chamada também de imagem fantasma. Pega uma nota de 10, doutor, e olha contra a luz bem nesta região da faixa que você tem ali abaixo do 10. Você vai ver que tem escrito ali. Quando você olha esta nota perpendicularmente, você não vê. Você tem que virar esta nota contra a luz e observar. Você vai ver que tem lá 10 escrito. Todo mundo está fazendo isso na minha aula, né? Para, veja isso depois da aula. Beleza? Temos ainda também basicamente o famoso guilhoxê, né? O guilhoxê nada mais é do que um desenho abstrato, que você encontra também em várias notas, em várias notas de grana, né? Efeito íris. Olha que bonito. O efeito íris, por exemplo, você encontra na CNH. Muito comum, muito visível da gente detectar também. Nós temos outro elemento de segurança que a gente chama de fundo numismático. Pedro, o que é o fundo numismático? Veja, doutores. É nada mais do que um conjunto de linhas em ângulos. Conjunto de linhas formando determinados ângulos ali de visão. Como você encontra, como é bem característico aqui, na nota, por exemplo, de R$100. Depois, nós temos também um exemplo clássico de registro coincidente. Registro coincidente, alguns chamam de see-through, tá? Mas o registro coincidente, né, coincidente, é um registro que você, vem comigo agora, você olha para aquele troço e não parece nada. Quando você olha contra a luz, ele forma uma imagenzinha. As notas também de real costumam ter esse elemento que é o see-through ou registro coincidente. Depois você faz o teste aí na sua casa. Existe também a tinta fluorescente que você consegue verificar com a luz UV, por exemplo, na nota de R$50. E, por fim, uma coisa que a gente chama de tinta óticamente variável. É o que acontece, por exemplo, na cédula de R$10. Tá vendo? Ela é meio que holográfica. holográfica. Deu para entender? Meus amigos, no que diz respeito a elementos de segurança e documentoscopia, pelo menos a ter uma noções em crimes relativos ao estelionato, isso é mais do que suficiente para você pegar. Show de bola? Fechamos por aqui, portanto, a parte relativa a locais de crimes contra o patrimônio e os seus respectivos vestígios correlatos. Valeu! Tchau! 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 Tchau!